No meio do caminho tinha um galão, tinha um galão de livros no meio do caminho, do Benício. E ele foi logo ler com a irmã Maite. Eu achei muito legal. O livro que o Benício pegou foi deixado por alguém. É um incentivo à leitura para quem frequenta a Vila Ambiental, ou mesmo para quem faz uma caminhada pelo Parque Areião e resolve dar uma descansada. A ideia é da Agência Municipal do Meio Ambiente. A pessoa pode se utilizar desse espaço, também dessa estrutura de leitura, não só lendo ou pegando esses livros, mas também compartilhando, trazendo e fazendo a sua doação. Eu acho ótimo. A criança tem que ler. A educação já começa pela leitura, a gente incentivando a criança sempre a ler. Os livros podem ser levados para casa e outros que já foram lidos devem ser colocados no lugar. Natália parou para ler uma historinha para a Valentina. Lá em casa a gente sempre está incentivando, sempre está lendo para eles, que é bom para eles aprenderem palavras novas, para conhecer que leitura sempre é bom. Quem lê expande o mundo. A iniciativa de compartilhamento de livros começou há uma semana aqui no Parque Areião, aproveitando o mês das férias. É um projeto piloto e, pelo que tudo indica, também deve ser levado para outros parques de Goiânia. Esse é um projeto piloto, né, que iniciou agora nessa semana. É a primeira semana, tem tido uma grande participação da população, um grande interesse. O que nos faz, né, pensar em alternativas e novos locais em outros parques, para a gente também levar essa ideia. É uma boa ideia. Tá ótimo.